Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou o acusado de liderar a quadrilha que matou pai e filho durante um assalto no Adrianópolis, na zona centro-sul da capital, em fevereiro deste ano. Rodrigo Lira dos Santos, conhecido como Perneta, foi preso nove meses depois da morte do comerciante Antônio Monteiro e do filho dele, Alain Monteiro. O Rodrigo, vulgo Perneta, foi um dos cabeças da ação, tendo em vista aquele que recebeu a informação do Troia e do Miquel de dentro do presídio, onde teria um cofre com a quantia de dinheiro e a partir daí ele organizou toda a ação, adentrou primeiramente no estabelecimento comercial, rendeu o pai e o filho. Pai e filho foram mortos durante um assalto ao Mercadinho da Família, no Adrianópolis, em fevereiro deste ano. Sete pessoas envolvidas no crime já estão presas. Rodrigo foi o oitavo suspeito preso pela morte de pai e filho e, de acordo com a Polícia Civil, ele era o líder da quadrilha e um dos mais perigosos, tendo, inclusive, participado de outros latrocínios aqui na capital. Não só o Rodrigo, como a quadrilha por um todo, né? São pessoas que já praticaram, no início do ano, um latrocínio na distribuidora Ótimo, onde também mataram dois indivíduos e feriram outros dois e participaram de outros crimes aí na cidade. Rodrigo foi indiciado por latrocínio, roubo seguido de morte e associação criminosa. Ele já foi levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. O Ministério Público do Estado tem acompanhado a fase de transição nas prefeituras do interior. Hoje, uma reunião foi realizada com os prefeitos eleitos e reeleitos. Atrasos de salários e demissão de servidores são as principais preocupações. O Ministério Público do Estado quer garantir que a troca de prefeitos no interior não prejudique os servidores e a população das cidades. Nós entendemos a crise, entendemos a questão da lei de responsabilidade fiscal, que evidentemente está no fim de um exercício fiscal, então eles precisam se enquadrar, mas nós não podemos aceitar que pessoas que foram contratadas, e portanto se foram contratadas havia necessidade desse serviço, fiquem com seus salários atrasados. Hoje, o Procurador-Geral de Justiça reuniu com os prefeitos aqui na capital. A reunião foi marcada depois que o Ministério Público recebeu denúncias de irregularidades e de problemas constatados pelos promotores de justiça do interior. Principalmente o fato de atraso de salário e de demissões em massa. Nós temos notícias de algumas comarcas que um número muito significativo de servidores têm sido demitidos, têm sido colocados na rua. Em dez municípios, os prefeitos foram reeleitos. O restante vai ter novos gestores. As grandes dificuldades que os prefeitos do interior têm é por conta da logística, da comunicação, que nós temos muitas dificuldades com isso, e por conta disso nós temos dificuldade também de ter profissionais de alto nível no interior do estado. A preocupação maior é com as cidades que tiveram suspeita de fraude e casos de corrupção nos últimos anos. A gente conta agora a história de um menino de seis anos que precisa de ajuda. Ele perdeu os movimentos do corpo há um mês. A criança tem câncer. Kelvin Gabriel tem seis anos de idade. Filho único da Marcela e do Pedro. Até um mês atrás, ele era um menino normal. Brincava, cantava... Você é uma obra-prima que ele planejou... Uma criança feliz. De repente, ele começou a perder os movimentos das pernas, a capacidade de falar e ter fraquezas. Foi quando a família o levou para o hospital. Na cabecinha dele, né? Aí eu falei, doutor, não esconda nada de mim, não. Pode falar a verdade. Então, tudo bem. Você vai ter que saber, mas cedo ou mais tarde. O seu filho, ele está com câncer. É muito consciente dessa luta, mas a gente tem força e vontade. A gente vai vencer essa batalha no nome do Senhor Jesus. Com certeza a gente vai vencer. Na primeira avaliação, os médicos diagnosticaram no Kelvin uma síndrome chamada Guilain-Barré, onde a pessoa perde todos os sentidos do corpo. Já numa segunda avaliação mais detalhada, os médicos constataram um câncer na nuca de 4 centímetros. No resultado, os médicos foram categóricos em afirmar de que se tratava de um tumor maligno, de impossibilidade de extração, imparciais em dar prazo de vida a Kevin. O tumor que ele está é um tumor maligno, não tem jeito mais, não. Vigou, virou, né? Deu o diagnóstico dele, né? Eu peguei tudo bem, ele está na mão de Deus. Eu falei, então, doutor, ele está nas melhores mãos. O pai é pedreiro, mas está desempregado há meses. E a mãe só pode cuidar do filho. A criança vai passar por radioterapia e o acompanhamento de um especialista. A radioterapia vai ser agendada e ele vai ter que sair de casa todos os dias até a Fundação Secom. A família precisa de ajuda para comprar fraldas descartáveis do tamanho juvenil 20 quilos e também de transporte e cestas básicas. Eu gostaria de dar um alerta para os pais que têm os filhos pequenos, que façam sempre uma avaliação, que procurem levar o médico, que façam tomografia, que façam check-up para não ser pego de surpresa como nós fomos. Para quem quiser ajudar o pequeno Kelvin, é só entrar em contato nos telefones que aparecem no seu vídeo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.